Boa noite caros amigos do canal Viaje no Tempo, o seu canal de história, tudo bem? Hoje vamos trabalhar dentro da cultura mesopotâmica, gente O mito da criação babilônico, o chamado Enoma Elis O Enoma Elis é o mito da criação babilônico Foi escoberto por Auster Henry Lyart em 1849 Em forma fragmentada nas ruínas da biblioteca do rei Assil Assubanipal Em Nínive, Mursul, atual Iraque E publicado por George Smith em 1876 O Enoma Elis tem cerca de mil linhas escritas em Babilônio Antigo Sob sete tábuas de argila, cada uma com cerca de 115 a 170 linhas de texto A maior parte do Tablet 5 nunca foi recuperado Mas com exceção dessa lacuna, o texto está quase completo Ok, gente? Uma cópia duplicada do Tablet 5 Foi encontrada em Sultan Tepe, Antiga Urguerina Localizada pela moderna cidade de St. Lúcia, na Turquia Esse épico é uma das fontes mais importantes para a compreensão da cosmovisão babilônica Centrada na primacia de Marduk, o deus maior entre os babilônicos Ele é o pai dos deuses, em outras palavras E da criação da humanidade para o serviço dos deuses Seu principal propósito original, no entanto, não é uma exposição de teologia ou teogonia Mas a elevação do deus Marduk, o deus chefe de Babilônia Assim de outros deuses na metodotânia Hoje, porque o presente da metodotânia, cada cidade tem o seu deus Então, para puxar a salinha para o seu lado O Babilônio procura elevar Marduk, que é o deus, para ter tudo a cidade de Babilônia Ok? Questão de supremacia, política e militar também O Enuma Elis possui várias próprias na Babilônia e a Síria A versão da biblioteca de Azubanífam data do 7º século antes de Cristo A composição do texto provavelmente remonta à Idade do Bronze Nos tempos de Amorabem Ou talvez no início da Era Cacita Cerca do século XVIII ao século XVI a.C. Embora alguns estudiosos favoreçam uma data posterior a 116 a.C. Ok, gente? Dadas as suas enormes semelhanças com a narração bíblica do Gênesis Olha, não é essa coisa O livro da Bibliogênesis tem muitas semelhanças com o Enuma Elischa A narração, a história, é bem parecido Várias discussões têm surgido sobre qual das duas histórias é original E qual é a adaptação à religião em causa Para a cultura babilônica, o Enuma Elischa explica a origem do poder real A sua natureza, a permanência da instituição e a sua legitimidade A realeza humana e terrena tem a sua origem na realeza divina A divindade continua a ser o verdadeiro rei E também o modelo a imitar pelo rei terreno A existência de um modelo divino impõe limites à realeza humana Ok, gente? Quando a gente conversa de tabletes pela primeira vez As evidências indicavam que ele foi usado em ritual religioso, babilônico Significando que ele era recitado durante uma cerimônia ou comemoração ao deus Marduk Essa festa agora é conhecida como o festival de Akitu Ou Ano Novo Babilônico Essa fala da criação do mundo No triunfo de Marduk sobre Tiamat O dragão de sete cabeças Que apareceu no dezembro de Cabeça Dragão dos anos 80 Alguém lembra disso, gente? E como se relaciona com ele tornando-se o rei dos deuses? Então, segue-se uma invocação da Marduk dos seus 50 nomes O título significando, o ântero no alto é o típico E o primeiro da vez que começa Vamos para a tábua 1 Os vários deuses representam os aspectos do mundo físico Semelhante à vitologia grega, né, gente? Apsul é o deus da água doce E Tiamat, com a esposa É a deusa do mar, com a deusa dragão E consequentemente do caos e da ameaça A partir deles, vários deuses são criados Esses novos deuses São demasiado tumultuosos E Apsul decide matá-los Enki, que é o deus da mitologia sumeriana Adaptado à mitologia babilônica, gente Descobre o plano de Apsul Atecipa-se e mata Apsul Posteriormente, Danquina Esposa de Anki, da luz da Marduk E, entretanto, Tiamat Enraivecida pelo assassinato de seu marido O Apsul Jura vingança e cria 11 monstros Para executar uma vingança Tiamat casa com Kingu E coloca-o à frente de seu novo exército Ou seja, é parecido bem com a mitologia indiana Mitologia grega também Monstros e deuses em conflito Na tábua 2, fala Que as forças de Tiamat e de Onil Preparam-se para a vingança Entretanto, Enki descobre o plano E confronta-a Numa zona danificada da tábua É aparente a derrota de Enki Anu desafia Tiamat Mas tem o mesmo destino Os deuses prometem a temer Que ninguém será capaz de deter Tiamat Na tábua 3, fala O ministro de Assur é encarregado de vigiar as atividades de Tiamat Ter desinformado a vontade de Marduk e a enfrentar Na tábua 4, sobre o mito da criação O conselho dos deuses testa os poderes de Marduk Depois de passar o teste O conselho entrega o trono a Marduk É encarregado de lutar com Tiamat Com autoridade do conselho Reúne as armas, os quatro ventos e ainda os sete ventos da destruição E segue para o confronto Depois de prender Tiamat em uma rede Liberta o vento do mal contra ela incapacitada Marduk mata Tiamat com a seta no coração Capturando os deuses e montos aliados de Tiamat Marduk divide o corpo de Tiamat Usando metade para criar a terra E a outra metade para criar o céu Tábua 5 Marduk cria residências para os outros deuses À medida que estes vão ocupando o seu lugar Vão sendo criados os dias, meses e estações do ano As frases da lua determinam os segundos meses Da saliva de Tiamat, Marduk cria a chuva A cidade da Babilônia é criada por proteção de Marduk Tábua 6 Marduk decide criar os seres humanos Mas precisa de sangue para os criados Mas apenas um dos deuses poderá morrer O culpado de lançar o mal para os deuses Marduk consulta o conselho E descobre que quem citou a revolta de Tiamat Foi o seu marido Kingu Marduk mata-o E usa seu sangue para criar o homem De forma que este sirva de criado Deus, ou seja, na visão babilônica É um revolta que foi criado para os deuses Para segui-los Em honra a Marduk Os deuses constroem uma casa na Babilônia Há vindo um grande festim Para os deuses quando terminar Na tábua 7 Fala Continuação do louvor a Marduk Como chefe da Babilônia E fez seu papel na criação Instruções das pessoas para essas Relembrarem o sérgio de Marduk Nesse louvor São os 50 nomes de Marduk Gente, uma coisa interessante Na tradição judaica fala que Deus tem 72 nomes Na Kabbalah É semelhante à tradição sumeriana Que fala que Marduk tinha 50 nomes Muito interessante Ok Comparação do livro de Gênesis São várias as similaridades Entre a história da criação No Enuma Elis E a história da criação No livro de Gênesis O Gênesis descreve seis dias de criação Seguidos de um dia de descanso Enquanto o Enuma Elis Descreve a criação de seis deuses Da escravização do homem Para que os deuses tenham o dia de descanso E ambos a criação é feita Pela mesma ordem Começando na luz E acabando no homem A deusa Tiamat É comparável ao oceano No Gênesis Sendo que a palavra hebraica Para o oceano Tem a mesma raiz Etimológica que Tiamat Essas semelhanças Levaram A que muitos estudiosos Tivessem chegado à conclusão Que ou ambos os relatos Partiam da mesma origem Ou então Uma delas É uma versão Transformada da outra Gente, uma coisa interessante O minimalista É a criação Do mundo Do universo do mundo É É Paralelo com a criação do mundo Segundo a Bíblia Se você pegar a história Dos dilúvios De Noé É semelhante A história do dilúvio Da época de De Esudra O Noé Babilô É sumeriano E de Bíblia Mestre Ou seja A Bíblia se baseou Em livros mais antigos Da cultura sumeriana Acadiana E Babilônica Bom gente Espero que vocês tenham gostado Do texto sobre Do vídeo sobre a Mitologia Babilônica Segundo a Bíblia Segundo a Bíblia Obrigado.